Fala turma, tudo bem com vocês? Esse daqui é o segundo vídeo da série que a gente lançou agora, Tutorial Protótipos, especialista em TCC. Eu vou te mostrar como você resolve esse probleminha aqui. Tá com potenciômetro, ele tá além da entrada analógica a zero, e a referência do potenciômetro tá inserida lá, né? Até aí tudo bem, 100%. Você vai falar que não tem problema. Mas agora eu vou começar a voltar. Percebeu o que tá acontecendo? Ele manteve a última casa ali, o zero no caso. Tá abaixando, abaixando, tá em 34, 29, 20. Ele tá zero, fisicamente ele tá encostado no mínimo. Mas tá marcando 20, né? Isso tá errado. Então se você quer aprender a resolver esse tipo de problema, a manipular corretamente as variáveis ali e como imprimir elas na tela, fique ligado que esse vídeo aqui é pra você. Então essa aqui é a programação que tá dentro do Arduino, naquela primeira parte que você viu ali, tá causando problema na gestão da informação na tela. Essa parte de cima eu já expliquei no primeiro vídeo da série Dicas de Ouro com LCD. O que que tem de novo? Essa variável inteira, chamei de valor. Mais pra frente a gente vai usar ela aqui na leitura do valor analógico do pino a zero. Inicializando o LCD, avisando que é 16 por 2, liga o backlight, limpa a tela. Recomendo fazer isso pela primeira vez. É bom utilizar essa ferramenta que apagaria qualquer informação que tivesse ali carregada anteriormente. Isso acontece às vezes quando você reinicia o projeto, aí vai ficar uma informação que você não quer ali, então você sempre limpa ele no setup. aqui eu tô endereçando o cursor, falando pra ele ir pra coluna zero, linha zero, tá? Lembrando que ele começa por zero, ele não começa por um. Aí aqui entra aquela parte que eu falei anteriormente na parte 1 do vídeo, né? Do vídeo não, da série, né? Que aqui eu tô imprimindo o valor fixo. Então, onde eu tô imprimindo? Começando pela coluna zero, linha zero. Então, ele faz a escrita da mesma maneira que a gente faz a leitura. De cima pra baixo, esquerda e direita. Então, se eu já falei que é linha zero, coluna zero, primeiro o caractere, ele se posiciona ali e escreve o que eu pedi. Então, linha zero, melhor, coluna zero, coluna um, coluna dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Gastei doze colunas. Ou treze, que eu comecei com a zero, né? E aqui, então, eu posiciono novamente o cursor pra coluna sete, linha um. E escrevo o valor percentual. Ele não precisa ficar sendo escrito toda hora. Então, eu escrevo uma vez e sei que ele está na coluna sete. Agora que vem a sacada, né? Pra gente... Que tava dando o problema ali. Aqui na rotina principal, a variável valor recebe a leitura map. Essa map é um recurso que faz basicamente uma regra de três. Ele pega a entrada na lógica, analog read a zero. O valor é de zero a 1023, que é a entrada na lógica de 10 bits, ali do microcontrolador do Arduino, vai virar de zero a 100, que vai ser zero a 100%. Eu escrevo, né? Eu, na verdade, eu posiciono na coluna quatro, porque eu sei que vai até três dígitos. Então, quatro, cinco e seis. O sete já tá o percentual. E escrevo na... Posiciono o cursor e escrevo a variável valor. Quando eu quero escrever uma variável, eu não coloco aspas. Quando eu quero escrever a informação valor, eu faço isso. Veja que ela fica em azul. Eu sei que eu imprimi um texto, né? E aqui, quando eu tiro aspas, eu imprimo uma variável. Esse daí é o problema. Esse daí é o programa que nos causou problema. Vou mostrar como que a gente faz pra corrigir. Pessoal, eu decidi trazer pra vocês a solução e explicar ela. Ao invés de vocês ficarem aí vendo eu digitar linha por linha. E pra encurtar o tempo, né? Pra acelerar um pouco a curva de aprendizado de vocês. Vocês não precisam necessariamente ver eu digitando a linha, né? Vocês tendo a explicação do funcionamento do programa, eu acho que vai encurtar a nossa história. Bom, vamos lá. A variável valor continua sendo atribuída da mesma forma. A diferença tá aqui nesses ifs, né? Tem três ifs pra poder imprimir na tela a variável. Se a variável valor for maior ou igual a 100, se a gente já falou que ela vai até 100, ela não vai ser maior, mas pelo menos ela vai ser igual. O cursor do LCD vai ser posicionado na coluna 4 e vai ser impresso a variável. O que mudou? Até aqui nada, né? Tá fazendo da mesma forma. Mas agora vamos pra esse segundo if. Se a variável for menor que 100 e a variável valor for maior ou igual a 10, o que que ele vai fazer? Ele vai posicionar novamente na coluna 4, só que agora ele vai escrever 0, porque ele sabe que aqui dentro só é possível ter dois caracteres. Porque ele menor que 100, já sei que é 99. Maior ou igual a 10, eu sei que cabe em dois caracteres, né? Se ele for menor que 10, ele vai ter um carácter só, então ele vai se aplicar nesse terceiro if. Mas então, estando aqui dentro, ele posiciona no mesmo lugar e escreve 0. E depois ele escreve a variável valor, o que significa que ele vai preencher o primeiro espaço com 0 na coluna 4, como eu falei que é de cima pra baixo, da esquerda pra direita, ele vai continuar. Você não precisa colocar o cursor na coluna, assim que ele já sabe, ele escreveu na coluna 4, e automaticamente ele já vai pra 5 e vai ser inscrito a variável com dois dígitos aqui. E por fim, se a variável valor for menor que 10, significa que ela só tem o dígito. Posiciona o cursor no mesmo lugar, escreve duas vezes o 0, e depois escreve a variável aqui. Significa que ela vai ficar 0, 0. A variação pode ser de 0 a 9. Entendeu a diferença? E esse delay aqui é só pra ele não ficar imprimindo toda hora lunaticamente essas informações. Não é interessante ter delay numa linha de programa, numa instrução um pouco mais arrojada, um pouco mais profissional, ou num projeto tanto acadêmico também, mas aí já focado um pouquinho no lado desenvolvimento de projeto real. Às vezes você vai precisar por um delay sim, mas aqui a gente no próximo vídeo, dessa série Dicas de Ouro com LCD, a gente vai ver uma alternativa bacana, que você não vai precisar colocar esse tempo pra ficar guardando, ok? Então essa é a nossa solução, e agora eu vou colocar o vídeo de como fica isso, qual é o resultado disso no LCD. Beleza? Agora com o novo sketch alterado e já carregado, eu vou mostrar o princípio de funcionamento. Então vamos subindo o seu valor, e perceba que ele não começa por aqui, no quarto ponto, na verdade na quinta coluna, né? Ele começa na sexta, por causa daquela lógica de if que a gente fez. Ele sabe se ele é menor que cem, se tá maior que dez e menor que cem, se é menor que dez. Então na hora que a gente começa a voltar o potenciômetro, ele não dá aquele tilt, ele preenche com zero. A gente poderia dar um espaço e preencher aqui com nada, deixar um espaço em vazio, porém quando a gente coloca o espaço lá na linha de programação, a gente preenche o caractere, então a gente preenche com nada, entende? A gente não limpa a tela toda, a gente limpa, vamos chamar de célula, né? Que seria linha um, aqui é linha zero, aqui é linha um, quinta coluna. A gente pode, em vez de preencher com zero, preencher com o espaço que limparia ele. Tá joia? Beleza? Esse aí é o funcionamento da nossa nova linha de programação. Se isso aqui foi útil, você gostou, deixe seu like, tem sugestão de conteúdo? Coloca ali nos comentários, isso fortalece bastante o canal e com esse feedback que eu tenho, a gente pode colocar mais conteúdo pra vocês.